Oi, amores! Deu tempo de sentir saudade? Eu sei que deu, porque o meu coração entrega tava... Ai, que saudade de vocês! Me arrumando, né, pra melhor recebê-los, meus cachinhos estão meio murchinhos, mas não se preocupe, em breve eles voltam àquela normalidade do meu black lindo e maravilhoso. Vamos para a nossa aula de hoje, né? Obviamente, eu acredito que todo mundo já tenha feito aquela merendinha, deu pra descansar direitinho, pois é. Mas não vamos esquecer das nossas orientações básicas, não é isso? Olha a garrafinha de água, tá aí, não tá? Porque tava no início da aula, tem que tá aí agora. Garrafinha de água, caderno, olha o lápis. Pronto, o pessoal que tá lá no YouTube tem que fazer o quê? Olha, se inscreve no canal da Seduc, ativa os sininhos das notificações, né, dá um like aqui no meu vídeo, deixa um comentário e compartilha também, pra que esse conhecimento aí chegue ao maior número, né, de pessoas possíveis. E o pessoal que tá na TV tem que fazer o quê? Olha, chega lá, chama o coleguinha e diz, olha, não pede a aula da Pró Maria que vai passar lá na TV, no 10.2, porque a Pró Maria é show de bola. Pender meu peixe, né, gente? Por favor, façam a propaganda aí da Pró, que eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso slide. A primática é o quê? Cuidados com o corpo e o meio em que vivemos. Estão cuidando do corpito de vocês? Porque a Pró Maria cuida do dela, pois é. E do meio em que vocês vivem? A casa, a rua, o ambiente, né, que vocês estão aqui nesse momento. E aí, estão cuidando direitinho? Pois é, nossa aula de número oito. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, não é isso, terceiro ano? Todo mundo animado aí, empolgado? Pois é, Pró Maria aqui junto com vocês para mais uma aula, mais um momento de conhecimento. E, bom, vamos falar aí, obviamente, sobre os cuidados com o corpo, não é isso? Vamos falar também do ambiente em que vocês vivem, que cuidados são esses? Até porque, nesse período de pandemia, vocês estão ouvindo aí muito e muito como vocês devem o quê? Cuidar da higiene. Inclusive, no final das aulas, a Pró sempre passa algumas orientações aí para vocês. Mas agora vamos detalhar isso de uma forma, ó, bem maior para vocês. Vai botar os mínimos detalhes. Então, vamos lá, vem com a Pró Maria que a gente vai começar. Vocês já ouviram falar sobre vírus? Ah, mas é porque o vírus do corona, né? O covid-19, o vírus, pois é. Mas o que de fato, Pró Maria, é um vírus? Vocês já pesquisaram, já foram olhar no dicionário? Alguém já explicou para vocês o que de fato é um vírus? Pois é, o vírus, né, gente? São organismos muito simples, que se destacam pela ausência de células. Oi, Pró, peraí, eu já não sei o que é vírus. Já vinha a senhora falando aí de célula? Então, vamos explicar aqui. Célula é a menor parte aí do seu corpo. Mas é tão pequenininha, mas tão pequenininha, tão pequenininha, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Como assim a olho nu, pô? Se é um microscópico, né, que vai aumentar aquilo ali, ó, muito e muito e muito, né? Aquele aparelho lá que os cientistas usam. Pois é. Esses vírus, eles são muito conhecidos pelas doenças que causam aí aos seres humanos. Então, os vírus aí estão atrelados, né, estão ligados aí, né, a doenças que eles causam nos humanos. Entretanto, é importante saber que alguns, gente, são inofensivos para o homem, né? Existem vírus que são inofensivos e vírus como aí, né, o que a gente vai falar hoje sobre o Covid, né, o coronavírus, que causam aí doenças que são devastadoras. Então, vamos falar sobre o vírus. Bom, o vírus, né, que é a palavra derivada do latim, né, pra quem não sabe, a prova vai falar que algumas vezes, não, tal palavra, ela é derivada do latim, tal palavra, ela é derivada do latim. O latim é a língua mãe do português. Como assim, pô? A partir do latim, que é uma língua antiga, mas muito antiga, é que surgiram outros idiomas, como, por exemplo, o português, como o espanhol, entenderam? Pois é. E é o vírus, né, a palavra derivada do latim, vírus, vírus, que significa o quê? Veneno ou toxina. Olha só, né, o significado da palavra vírus seria veneno ou toxina, que são organismos microscópicos, ou seja, que você só vê o quê? Com o microscópio, que vai aumentar aí, vai ampliar, como se fosse, quando a gente pega a tela do celular, que a gente faz o zoom, seria um zoom de milhares de vezes, né, porque são organismos microscópicos extremamente pequenos, eles são muito, muito pequenininhos, tá? Bom, os vírus são bastante conhecidos pelas doenças que causam, né, o vírus da gripe, vírus do corona, então, são o quê? Vírus, são, ficam famosos, né, famosos de uma forma ruim, por conta o quê? Das doenças que eles causam. Bom, a maioria dessas doenças, elas provocam o quê? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, falta de apetite, pois é, essas doenças causadas aí por vírus, eu acredito que vocês já tenham ido aí, algumas vezes, aos postos de saúde, ao médico, e o médico disse, não, é uma virose, né, é um mal-estar causado por um vírus, que vai te dar o quê? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, o que é indisposição? Não, é a falta de vontade de fazer, de você fazer determinada coisa. Bom, e isso aí, né, são exemplos de quê? De doenças causadas por vírus. Bom, vamos seguir, o que será que vem agora? Ó, quais são as doenças, né, que são causadas aí por vírus? A AIDS, né, é uma doença aí que até então se controla, no entanto, está aí na busca, né, da cura. Catapora, tive catapora, é uma situação complicada. Dengue, pois é. Febre amarela, também transmitida aí pelo quê? Pelo mosquito, né, a AIDS é a Egipte, mas o quê? A dengue e a febre amarela, acreditem, eles precisam, o mosquito, ele precisa estar o quê? Porque, ó, com vírus. Sem o vírus, eles não irão transmitir, mas a maioria deles, né, quase a totalidade está aí com o vírus, certo? A gripe, obviamente a Pró falou aqui, né, do vírus da gripe. A hepatite, pois é, são algumas doenças aí. Então, vamos seguindo aqui. Bom, aqui tem os exemplos, né, de algumas doenças que são transmitidas por vírus. A grande maioria dessas doenças não possui medicamentos específicos, né, geralmente sendo recomendado o uso de medicamento para aliviar os sintomas, né, que aí pode ser os sintomas da dor de cabeça, os sintomas da febre e dores, não é isso? Então, a maioria dessas doenças não tem o quê? Um medicamento específico, né? Bom, em caso de doença viral, a recomendação principal é o quê? Que o doente, que o paciente faça repouso, hidrate-se, né, e que tenha uma alimentação saudável. Mas, olha só, essas orientações aí, elas acontecem pra quê? De modo geral. Isso não quer dizer, ah, não, você vai ficar bem, basta você fazer isso aí. Não. São doenças, o quê? Diferentes, né? A catapora, ela é diferente da gripe, né, que é diferente do coronavírus, né? Que é diferente de uma outra doença aí, no caso da hepatite, da dengue, então, são doenças, o quê? Diferentes. E por serem doenças diferentes, isso aí seria o quê? Um tratamento básico, você precisa fazer repouso. Por quê? Porque o corpo, ele precisa reagir a esse vírus, que é o intruso, o organismo. Bom, mas ele precisa também desse repouso, ele precisa se hidratar, né, e ter uma alimentação saudável. Essas três coisas aí não quer dizer que você, ah, não vou ficar com nada, basta fazer isso aí. Não. Existem o quê? Tratamentos específicos, né, para cada uma dessas doenças. Bom, como existem várias doenças causadas por vírus, que a Pró acabou de alencar aqui, não é possível descrever todas as formas de prevenção, uma vez que, né, algumas possuem o quê? Maneiras específicas, né? Então, eu tenho como me prevenir da dengue, tenho como me prevenir da hepatite, tenho como me prevenir da AIDS, tenho como me prevenir aí do coronavírus. Então, cada um vai ter o quê? A sua forma específica. Olha, e quando eu falo, né, olha, não deixa a água parada. Eu tô fazendo aí a prevenção de quê? Vocês já sabem, automaticamente, você já imagina, não, Pró, a Pró tá falando da BING. Aí, se eu digo, olha, usa álcool em gel, usa máscara, a Pró tá falando sobre o quê? Isso aqui, na verdade, pra mostrar pra vocês o seguinte, são doenças distintas, certo? São causadas por vírus, por vírus diferentes, não é isso? Então, a medicação, ela vai ser diferente, o tratamento vai ser o quê? Diferente, certo? Bom, entretanto, de uma maneira geral, podemos citar algumas medidas, né, que podem diminuir as chances de adquirir algumas dessas doenças. Então, tô falando o quê? De modo geral, a Pró falou sobre hidratação, sobre repouso, que é pra você, o quê? Se sentir melhor. No entanto, para diminuir as chances de adquirir algumas delas, a gente pode ter o quê? Tratamentos básicos, que seriam o quê? Ó, vacinar-se, gente. É até meio que estranho, né, em pleno aí, 2021, tanta tecnologia, a internet, tanto conhecimento, a gente precisa ainda discutir isso. Vacinar-se, a vacina é extremamente importante, e só, né, só ela pra te proteger. Lembra que a Pró falou sobre a vacinação, de como a vacina vai agir aí no seu corpo? Pois é, estamos em um momento aí de vacinação do nosso país, justamente pra quê? Pra que possamos aí voltar, de fato, as nossas atividades normais. Então, olha, vacinar-se. Em algumas situações, né, ainda não se descobriu a vacina, né, existem aí cientistas pesquisando, pesquisando, mas, se existe a vacina disponível pra aquilo ali, vamos lá, vamos tomar, toma a primeira dose, tomar a segunda, tomar todas as doses que forem necessárias, tá? Dentro do prazo. Ter uma boa higiene pessoal, olha o que a Pró fala, cortar as unhas, nada de sujeira, tá? Tomar banho, escovar os dentes, evitar contato com os doentes. Se eu sei que aquela pessoa, ela tá, né, infectada, com determinado vírus, e aquele vírus, ele é contagioso, de determinada maneira, o que é que eu preciso? Evitar esse contato. Mas, obviamente, né, existem doenças que são transmitidas por vírus, né, que o contato físico, pegar no outro, não transmite a doença, que é o caso da AIDS, certo? Ela não é transmitida pelo contato físico, você precisa do contato de secreção, no caso, sangue, e outras coisas. Vocês precisam também, o que, alimentar-se bem, tá? Ter uma boa alimentação. Eu sei, eu sei que nem todo mundo aqui gosta da fruta e da verdura, mas, gente, é importante, o nosso corpo precisa dessas vitaminas, tá? E qual é a outra coisa que a Pró sempre fala da garrafinha de água? Beber bastante água. Está sempre hidratado, ó, a garrafinha, o copo de água por perto, certo? Refrigerante, um suco de fruta e água, bastante água, tá bom? Então, eu quero todo mundo aí hidratado. Bom, falei aqui várias vezes sobre esse moço, sobre o coronavírus, o Covid-19, mas vão me perguntar, a Pró já está cansada de falar do Covid, é mais de um ano, professora, isso aí. Pois é. Mas você sabe já o que é o novo coronavírus? E por que novo coronavírus? Porque o coronavírus, ele já existia. Isso aí, na verdade, ó, é o novo. Acreditem, os vírus, eles evoluem. Lembra lá dos mutantes do X-Men? Pois é, para quem assistiu aí, o vírus é como se fosse um mutante, é um ser mutante, que ele vai, ó, passando por transformações, e acreditem, ele vai ficando mais forte ainda. Bom, o que é o novo coronavírus, Pró? Bom, o novo coronavírus é um vírus que causa uma doença respiratória, a Covid-19, pelo agente coronavírus. Quem é o vírus? Coronavírus, é isso? E qual é o nome da doença? Covid-19. E esse, né, esse Covid-19, esse coronavírus, ele foi identificado em dezembro de 2019, lá na China, né? Os coronavírus, né, são uma grande família viral, olha só, conhecidos desde meados de 1960. Aí vocês vão me perguntar, Pró, se tem tanto tempo, por que que deixaram chegar até aqui? Porque o que a Pró falou? Que esse, né, que o vírus, é como se fosse um mutante lá do X-Men, ele vai evoluindo, evoluindo, ou lá como o Digimon, para quem assistiu aí, Digimon, Pokémon, ele vai o quê? evoluindo, vai evoluindo e ficando o quê? Mais forte. Bom, e aí, à medida que ele vai ficando mais forte, eles vão causando o quê? Infecções respiratórias. Começa com uma coisa mais simples, e aí vai, ó, e vai aumentando, e aí ele atinge o quê? Seres humanos e animais, tá? Mas, a nossa, a nossa não, a pandemia mundial aí, né, a pandemia, ela foi causada por qual desses tantos aí, Covid, né, coronavírus, o quê? O Covid-19, esse coronavírus, o novo coronavírus. Então, tivemos aí, né, essa mutação, essa mudança, essa fortificação, vamos dizer assim, e aí ele chega aí, né, ao novo coronavírus, que tem o quê? O Covid-19. Bom, como que o coronavírus se transmite, né, a transmissão do coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal, com secreções contaminadas, lembra o que a Pró falou sobre secreção? Saliva, ó, melequinha, catarro, pois é. gotícula de saliva, à medida que a Pró tá falando aqui, ó, não aparece aí no vídeo, mas, obviamente, tem o quê? Ó, gotas de saliva saindo aqui, quando tem o quê? O espirro, né, você espirra e você, ó, a tosse, o catarro, o contato pessoal próximo, como toque, abraço, aperto de mão. Por isso que a Pró falou com vocês, olha, vamos manter, mesmo aí, voltando, né, no caso do retorno às aulas, na modalidade híbrida, vamos manter ainda esse distanciamento social, né, por quê? Porque o contato pessoal próximo, o toque, o você pegar, o abraço, né, o aperto de mão, porque tem o suor, tem tudo isso, transmitem também o quê? O, é, Covid-19. Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguidos de contato com a boca, nariz, olho. Então, por isso, olha, caderno, a sua cadeira, o seu material pessoal, às vezes você pega um lápis, coloca aqui no canto da boca, não, vou emprestar para o meu colega. Não, nada disso nesse momento. Todo cuidado, gente, é pouco ainda. Vamos ter bastante cuidado, certo? Para que a gente consiga aí, de fato, controlar esse vírus. Beleza? Bom, pessoas a menos de um metro e meio de um indivíduo infectado, corre maior risco de inalar essas gotículas, porque eu estou o quê? Falando o tempo inteiro. Então, assim, eu estou em um estúdio, eu estou aqui numa cabine fechada, provânia, está um metro de distância, que é o quê? Uns quatro metros, não é isso, provânia? Quatro metros ou mais, não é? Porque essa sala é enorme. E aqui ainda tem um isolamento, eu estou dentro de uma cápsula, acreditem, afastada de provânia. Para eu sair desse espaço, eu coloco máscara, eu passo álcool em gel. Terminei de fazer a minha gravação, vi uma equipe de limpeza aqui e organiza todo o espaço. O meu microfone, que é esse aqui que eu estou utilizando, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui, o meu microfone, é meu microfone, é de uso pessoal. Por quê? Deixa eu colocar aqui no lugar. Meu uso, tá? Então, todo o cuidado aqui é pouco, até nesse momento, onde só tem aqui a Promaria, ainda assim, se precisa de todo o cuidado, certo? Então, vamos seguindo. Mas, por fim, quais são, né, os sintomas aí do coronavírus, né? Bom, os sinais e sintomas clínicos são principalmente, gente, respiratórios, ó, que estão, ó, envolvendo o quê? A nossa respiração. Como o quê? Como febre que não cessa, ou seja, que não passa com remédio, a tosse seca, ou com catarro, e dificuldade aí para respirar. Por conta disso, né, a importância aí dos respiradores. Aí, nessa imagem, né, temos aqui os sintomas principais, dor de cabeça e dor de garganta, a febre, tosse, dificuldades na respiração, calafrio, e até, em alguns casos, diarreia, né, nossa velha dor de barriga, né? Bom, outros sintomas que podem aparecer são o quê? A fadiga, né, que é o cansaço físico aí, dor articular, ou seja, dor nas articulações, arrepio, náusea, que é aquele enjoo, náusea quer dizer enjoo, o vômito, nariz entupido, tosse com sangue, né, você tosse aí quando você vê que a sua saliva ali tem sangue, olhos inchados, perda de olfato, né, você não sentir o cheiro das coisas e também do paladar, olfato, ó, é o cheiro, então, tipo, dá pra estar muito cheiroso agora, e paladar é o quê? Ó, o sabor das coisas, dores na caixa torácica, que é aqui, né, no peito, né, problemas de pele, como urticária, que é o quê, ó, coceira, ou frieiras nos dedos dos pés, além de problemas neurológicos, então, assim, podem esses outros problemas, esses outros sintomas, eles podem surgir ou não, tá bom? Bom, a profe falou aqui sobre vacinação, né, e ela trouxe um dado aqui, né, da quarta-feira, do 4 de agosto, aí já tem um tempinho, mas é um dado interessante pra vocês. É, esse relatório do COVID, você pode encontrar lá no site da prefeitura, você sabia disso? Tem tudo lá disponibilizado, então, relatório sobre COVID-19 em Feira de Santana, os números desta quarta-feira, né, que na quarta-feira, 4 de agosto de 2021, desde quando começou a pandemia, esses dados estão sendo atualizados diariamente, você pode, inclusive, também ver isso aí no Instagram da prefeitura. Os casos confirmados no dia, 30 casos, pacientes recuperados no dia, né, que são os pacientes o quê? Que tiveram aí, não fizeram teste, não, você já estão, sim, né, o vírus aí, do corona. Não, resultados negativos no dia, 98, total de pacientes hospitalizados no município, 57, óbito comunicado no dia, óbito, pra quem não sabe, é morte, né, foram, sem morte, zero, ninguém, graças a Deus, né, então, vamos seguindo, quais são as informações que a gente tem aqui, a data, a gente sabe do que se trata isso aqui, porque tem um título aqui, né, é o relatório, né, do Covid-19, e isso aqui são dados de um dia na semana, que é a quarta-feira, e temos a data aqui específica do dia 4, e temos cinco dados, que são os casos confirmados, os pacientes recuperados, os resultados negativos, total de pacientes hospitalizados, e o número de óbitos, né, bom, vamos construir aí uma situação problema, a própria trouxe aí alguns dados, então agora é o que é o momento de a gente construir uma situação problema, né, quais dados é que são importantes aí, quais são os dados que a gente acredita que são importantes, olha, ó, com os dados o que, casos confirmados, pacientes recuperados, resultados negativos, total de pacientes e óbitos, vocês inclusive podem me questionar, e dizer o seguinte, própria ainda, mas tinha lá o título, isso também não é importante, são dados importantes sim, no entanto, para a resolução, para a gente criar aqui uma situação problema, e para a resolução, esses dados aí é que serão o que? Essenciais, certo? Então vamos seguindo, bom, quais dados eu irei utilizar, utilizar, né, então assim, a PRO trouxe aqui para vocês, né, os dados que são importantes, mas, quais o que eu irei utilizar, ó, são esses dados que eu irei utilizar, mas vamos lá, ó, casos confirmados, e resultados o que? Negativos, então os casos confirmados, e os casos negativos, então eu vou construir uma situação problema, utilizando isso aqui, mas eu quero usar outros dados, que é qual que a senhora disponibilizou aí, posso? Pode, porque é você que vai construir a sua situação problema, a PRO está trazendo o que? Um exemplo para vocês, não é isso? Eu preciso focar aqui em dois elementos, certo? Bom, vamos seguir, qual foi a situação problema, que a PRO imaginou, utilizando aqueles dados? Qual a quantidade de resultados, divulgados na cidade de Feira de Santa Ana, no dia 4 de agosto de 2021? Então, o meu número de resultados, a quantidade de resultados, isso será o quê? Primeiro eu vou pensar, né, a situação problema que eu vou construir, será de adição ou de subtração? Nesse caso aqui, a PRO pensou em adição, o que não impede vocês de construírem o quê? Uma de subtração. Então, quais são os dados que eu vou utilizar? Olha, 30 mais, ó, 98. 30 foram os casos confirmados, 98 foram o quê? Os que deram o quê? Negativos. Então, a quantidade de resultados, o quê? Divulgados, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa continha? A PRO falou sobre unidade, o quê, ó? Sobre dezenas e sobre unidade. Então, eu posso fazer um cálculo mental. E para fazer um cálculo mental, eu preciso o quê? Separar dezenas de unidade. Então, 30. Seria, ó, 30 é o quê? 10, mais quanto? Mais 10, mais 10, não é isso? Bom, e 98? 98 é o quê, ó? 10, né? 98. 90, se eu tivesse 90 aí, eu teria o quê? 9 dezenas. Então, eu teria 10, quantas vezes? 10, ó, 3 vezes, agora mais 10, 4, mais 10 aqui, 5, vamos lá. 6, 7, 8 e 9, não é isso? Então, eu já tenho aqui, ó, 10, 9 vezes, mais quanto agora? mais 8, 8 é o quê? Unidades, não é isso? Por quê? Porque eu teria que ter o quê aí? Mais 2, para poder ter o quê aí? 10 dezenas. Então, como é que eu posso fazer essa conta, né? Ó, os meus 30, mais o quê? 30, eu vou somar com o quê? O meu 90, então, eu vou somando, então, aqui eu já coloquei mais, ó, já temos 60 aqui, porque 30 mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 70, ó, vamos lá, 80, não é isso? Pronto, como assim 90 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então, vamos lá, falta mais, ó, mais 30, ó, 100, ó, quanto eu tenho aqui? Ó, eu vou ter quanto? Vamos contar? 10 mais 10, 20, com mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, mais 10, 100, mais 10, 110, mais 10, ó, 120, mais 8, vai dar quanto isso aqui, ó, 128, 128, resultados o quê? Divulgados, exatamente, precisou de lápis? Então, a gente pode fazer isso o quê? Mentalmente, a Pró acabou colocando aqui, para que vocês compreendesse, ó, o passo a passo dessa situação, tá? Bom, agora, a Pró fez, mostrou como que faz, né, que você pode escolher, se é de adição ou de subtração, mas agora é a vez de quem? De vocês, agora ficou fácil, já mostrei como é que faz, é só vocês o quê? Tentarem, você pode tentar com essas informações, que a Pró trouxe aí do site da Prefeitura, ou, vamos melhorar, se utilizassem materiais de limpeza, para construir aí uma situação, um problema, né? Você, inclusive, pode aí trazer os dados, pode olhar aí na sua casa, a quantidade, pode imaginar, você pode, né, inventar e usar a criatividade e a imaginação com esses dados. Posso utilizar a matéria de limpeza, ou minha outra sugestão, o que é isso aí? Máscara descartável, né? Embalagens aí com o quê? Possivelmente, 10 embalagens descartáveis, né? Máscaras descartáveis. E isso aí é o quê? Uma dezena. Então, cada um desses pacotinhos aí tem o quê? Uma dezena. Que tal utilizar essas informações, e construírem a situação, problema de vocês? Que pode ser de adição, que é o que vocês chamam aí, continha de mais. E o quê? De subtração. Lembrem-se que, o importante agora é exercitar o cálculo mental. Aquele cálculo que a gente não precisa de lápis, né, de papel, que a gente pode fazer como? De cabeça, né, separando aí as dezenas das unidades. Aproca é todo mundo fazendo isso aí, anotem, tá? Tirem uma foto bem bacana, e compartilhem aí com a gente no Instagram, porque eu quero ver as atividades de vocês. Certinho? E, infelizmente, chegamos ao final da nossa aula, mas, né, amanhã tem Max, amanhã tem mais, né? Vamos lá. Lavem as mãos, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lavem as mãos, mantenham as unhas, ó, bem limpinhas, aí a gente falou aqui bastante, né, sobre a transmissão aí de vírus, sobre os cuidados que vocês precisam ter. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o isolamento social, o distanciamento social, se possível for, e quando possível for, mas não deixem de se cuidar, de se cuidar, em hipótese alguma, pra que em breve a gente consiga, de fato, gente, voltar aí ao quê? A normalidade, tá? O que de fato é normal, porque a gente ainda não chegou lá. Um grande beijo, terceiro ano de Promaria, e até a nossa próxima aula. Um beijão pra vocês! Um beijão pra vocês! Um beijão pra vocês! Um beijão pra vocês! Um beijão pra vocês!